Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi acolhido por prefeitos da base do governo de Michel Temer, inclusive de seu próprio partido PMDB e do PSDB de Aécio Neves em sua passagem por Minas Gerais. Veja mais em osul.com. O presidente Michel Temer foi submetido na manhã do domingo a um procedimento para a retirada da sonda visical. Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde do domingo pelo Hospital Sírio-Libanês na região central da capital paulista, o presidente tem quadro estável. Veja mais em sul21.com. A demora para a viabilização da linha de crédito específica para armazenamento anunciada junto com o Plano Safra em junho deste ano está atrasando a criação de novos espaços para a guarda de grãos de cerealistas gaúchos. A previsão é que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social disponibilize 300 milhões de reais para contratos de ampliação de capacidade de armazenamento, com prazo de 12 anos de taxa de juros de 6,5% ao ano. Veja mais em correiodopovo.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. Aplausos 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 Aplausos